Feito o nosso cadastro, então na página inicial da interface a gente tem algumas abas na esquerda, controlador, receitas, vídeos e FAQ. Primeiramente vamos buscar nosso controlador na rede, então. Eu clico em controlador, ele vai abrir o botão configurar. Aquele IP que ele apareceu para nós quando a gente fez a conexão diretamente no controlador, então eu vou repetir ele aqui, 192, 168, 2, 193. Depois que eu digitar o IP, eu clico nesse botão aqui, que é para a gente testar a nossa conexão. Se conectar, ele já vai dar com o controlador encontrado, caso ele não encontre o controlador, o aviso é esse, controlador não encontrado. Então, aqui, logo aqui embaixo a gente já tem algumas observações, né, que é qual que é a versão, então é importante verificar a versão do teu firmware que está no controlador. Normalmente quando o controlador sai da fábrica, ele já sai com a última versão. Então, para a gente poder utilizar a versão mínima é 7.5. Para configurar a internet no seu controlador, acesse o menu do mesmo, escolha config, as configurações que a gente já fez antes, né. Alguns navegadores, né, que a gente recomenda, que seria o Chrome, o Edge e o Firefox. E mesmo assim, principalmente no Chrome e o Edge, existe, a gente precisa desabilitar, fazer uma alteração aqui para poder liberar o acesso, que essa alteração normalmente costuma resolver do controlador não estar encontrado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.